A classificação atualizada do Brasileirão Série A 2023 após 25 rodadas, perdão, tá faltando o Botafogo e Goiás ainda encerrar a rodada que esse jogo será amanhã. Então vamos lá, e primeiro temos o Botafogo com 51 pontos, o segundo é o Bragantino com 45 que venceu o Palmeiras, o terceiro é o Grêmio com 44, o quarto é o Verdão, o Palmeiras também com 44, o Grêmio tem uma vitória a mais que o Verdão aí. O quinto é o Flamengo com 43, o sexto é o Fluminense com 41, o sétimo é o Atlético Mineiro que vem numa arrancada impressionante, chegou a 40 pontos, o oitavo é o Atlético Paranaense também com 40 pontos, o Atlético Mineiro tem um saldo de gols melhor. O nono é o Fortaleza com 39 pontos, o décimo é o São Paulo com 34, décimo primeiro é o Cuiabá com 32, décimo segundo é o Cruzeiro com 30, décimo terceiro é o Corinthians também com 30, o Cruzeiro tem um saldo de gols melhor do que o do Timão. Décimo quarto é o Internacional com 29, décimo quinto é o Santos com 27, décimo sexto é o Vasco com 26, décimo sétimo é o Abrenasão do rebaixamento do Goiás, que ainda tem a partir de para fazer contra o Botafogo como eu já falei, também tem 26, o Vasco tem ali uma vitória a mais que o Goiás. Décimo oitavo é o Bahia com 25, décimo nono é o América Mineiro, chegou a 18 pontos e o Coritiba que voltou a vencer após 8 jogos, chegou a 17 pontos, ainda é o Lanterna da Competição.